Olá, meus amores, tudo bem? Vim do futuro, vim do futuro porque eu esqueci de fazer a introdução pra esse vlog e tem uma introdução muito especial que eu precisava fazer antes de vocês começarem a assistir esse vlog porque senão vocês não vão entender nada Bom, eu estou aqui no sofá, eu, Marcelinho e quem mais? Chloe! Gente, essa é a Chloe, eu já postei ela lá no Instagram pra quem ainda não viu Essa coisinha já tá fedida, coitada Gente, a história foi a seguinte, no final do ano passado, acho que foi em outubro, né? Lá pro meado de outubro A gente tava lá no prédio da vida e a gente descobriu que tinha uma vizinha do Davi que a York dela tava gravidinha Ela tava pra ter já E aí ela, e agora, tipo, eu vou doar, tal A gente falou, a gente quer um hoje, nem pensou muito, né? Porque a gente é desse Daí depois eu ainda falei, Marcelo, tem certeza, tal Oxi, oxi, oxi Aí a gente decidiu que a gente queria pegar Meu Deus, porque Marcelo é um dos cachorros hipoalergênicos O Marcelinho não tem alergia Existem algumas raças de cachorro que não atacam ou atacam menos, né? E eu descobri, eu fiz uma pesquisa e eu descobri que o York era uma das raças que menos atacava E era mais indicada pra pessoas com alergia Então a gente foi lá no prédio E mesmo quando a gente foi pegar ela, conhecer ela Eu fiquei com muito tempo com ela, assim, perto de mim, sabe? Com ela perto do meu rosto Pra ver se eu ia ter alguma reação E eu não tive E antes que vocês perguntem do Pudim Gente, o Pudim continua sendo o meu cachorro O Pudim é o ser humano que eu amo muito Ele é super amado A gente ama ele Só que, como a Júlia Ah, outra coisa que eu acho que eu nunca falei pra vocês Porque eu não quis falar na época A Júlia, lembram da Júlia? A Júlia teve câncer e a Júlia faleceu Então a Rani ficou sem cachorritos E como a Rani já tava muito apegada no Pudim Eles são muito grudados, gente Eles são assim São muito grudados Eu jamais teria coragem de tirar o Pudim da Rani agora Lógico que se um dia eu precisar o Pudim vir Ele vai vir Esse aqui vai se virar com a alergia dele Eu não tô nem aí Porque o Pudim é meu cachorro E eu vou cuidar dele até o dia da minha vida ou da dele Mesmo assim Quando eu tô com o Pudim Eu tomo meu remédio de alergia Eu sofro, mas eu fico com ele Exatamente E bom, enfim Essa é a história da Chloe Deixa eu correr que a bateria tá acabando Senão vai cortar aqui Agora fiquem com o vlog Que vocês vão acompanhar os primeiros dias dela com a gente Depois a gente fala mais sobre ela, tá bom? Então fiquem com o vlog Oi, querida Tá quanto tempo com essa máscara na cara? Mais de quatro horas e meia Vai sair o rosto junto Eu vou sair linda, 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 linda Nossa Vou botar o link da máscara milagrosa aí pra vocês Vamos ver como eu vou ficar, né? Se eu ficar uma merda Não compre, mentira Essa máscara é boa A gente já sabe Bom, eu não posso falar muito Porque eu tirei a minha agora há pouco também E seguinte Vamos começar esse vlog Davi trouxe uma coisa muito especial Faz muito tempo que a gente não come Pra eu cozinhar O que é que eu te ajudo a filmar? Deixa eu mostrar pra vocês Vocês conhecem o peru? Então Vamos nós fazer peru de novo Mais uma ceia de Natal Oh, maravilha Então eu vou começar aqui, ó Cozinhando batata e ovo Que eu vou fazer uma salada de batata E depois fazer o peru Eita Ela tem a senha Qual a dificuldade? Ela tem a senha Tudo bem, querida? Tudo bom Olha Onde você foi toda chique? Foi na psicóloga Olha Arrasou Amei o óculos Gostou? A primeira reação de Blenda Ai, meu Deus Ai, meu Deus Primeiro se dá oi pra mim E mudou de nome Agora vai chamar Chloe Eu não sabia nem o nome Era Kylie, agora é Chloe Olha Era Kylie Meu Chloe Ó, então eu tô fazendo uma farofinha aqui Pra gente colocar um Eu nem sei se eu vou colocar dentro do peru na real Mas acho que sim Porque fica bem saboroso, né? Ah, eu não vou não Decidido Vou só pra comer junto mesmo Porque senão Dá muito trabalho costurar Nisso aqui Muita mão de obra Vou botar o peru passado Do jeito que tá mesmo Gente, olha que maravilhosidade Eu fui fazer a maionese A maionese não A salada de batata Esqueci de comprar a maionese Tá tudo cozido Aí fiz uma farofinha mara Vou botar o peru passado Ó, já tirei o plástico aqui do peru Já tá dourando Farofinha pronta Agora eu vou fazer arroz Fazer alguma coisinha pra boi Ó, tô fazendo a berinjela aqui pra banzinha Mas também vou provar Porque vai ficar pro mar, hein? Ó, linda Você pode largar sua bolsa se quiser Viu? Olha lá Dona Chloe aqui plena Todo mundo esperando o papai Você tá bonita, hein? Fiz a berinjela pra bonita Peru favorita Cuidando Qual é o assunto, Moris? A Chloe Olha como ela é linda Fabigiosa Olha, Mose O assunto era pirulitos Big Big ou... Eu gosto daquele Qual aquele que você comprou daquela dele? Big Big Não, é com bolete? Ah, tem bolete também Bolete Gente, botei as fulaninhas aqui, ó Pra botar a mesa Hã? A branca É a única que tem oito Um de cima, né? Qual é o bege? O bege tem um Que bege? Tem uma coisa bege, né? Vem aqui Eu vou lá Eu vou lá ver qual que é esse bege que ele tá falando Tem seis Quê? Tem seis É óbvio que tem seis Eu sei o que eu tô falando Eu comprei Mas ó, na dúvida Tem seis jogos de seis Então a gente pode misturar Não, tem três jogos Ó a merda Tem quatro jogos, na verdade Não sei se da banana Mas ele dá na mão de quem? Dá se da banana Da lanchinha Olha lá Olha, vamos usar guardanapos de papel O de cacto Que veio, sabe-se deu de onde Da festa do cacto, né? Não Comprei fora isso aí É... Esqueci o nome Ah, que bonitinho Mas dobra, né, ô porca? Dobra com Que é tosco Gente, a ceia 49 está servida Eu botei na forma mesmo Pra não ter que sujar mais coisa Ele ia dar blenda Saladinha de batata Pobre, coitado da amiga Sem todo lado do peru Espero que o seu esteja bom, miga Tá bonito Oremos E aí, Móris? 189 E aí, tá bom? O peru não ficou tão molhadinho Como o primeiro Mas tá valendo Porque a gente perdeu a agulha Tá lindo Explica aí Eu não comprei o negócio lá De injetar o tempero Pois é A gente tava injetando tempero Lombo Lombo Esses dias que eu fiz Perdi a agulha Aonde? Sobeu, sabe? Achou? Se eu soubesse onde eu tinha perdido Tinha achado, né? Ai, que horror Se eu tivesse achado Não era perdido Começa por aí Gente Esperem agora Uma ceia por mês Uma ceia por mês Gente, agora que o peru Tá na promoção O tender O soletudo, ó Tem a coisa da veg Não é veg Mas você tá com berigela Pode ser a exploração? Eu vou lá Com vegetariano Ai, desculpa Eu não consigo soletrar isso Soletrar E é isso Agora a gente vai ter várias ceias Não vai É, Tamili Não vai, Vitória A gente vai comprar peru A gente vai ver peru na promoção Vai comprar Tem tender A gente vai comprar A gente vai sair fazendo Uma receita nova Gente, já programa 2020 É 2020, né? No ano que vem O resto da década Vai ter muita receita Ó Foco na cloaca O que? Tem que ir na cloaca A tia Olha lá Gente, eu não sabia fazer isso Mas ele sabe, né? Ele é especialista Falou em peru Ó Que Por favor, né? Eu vou até dar meu pratinho Pô, fala A tia E a plenitude E a plenitude Gente Olha isso, cara Você toma um vintinho na cara E fala assim Tchau Muito obrigada Nossa, ela é muito eu Ó lá Tem espasmos É eu Bom dia, gente Ontem ficamos conversando Fofocando Vimos o dia nascer aqui fora Falei, Mara E a gente acordou um pouquinho tarde A gente vai lá no shopping Almoçar Passar no mercado Pra comprar umas coisinhas Que hoje a gente tem coisa aqui Desenvolve Nós estamos no pré-carnaval aqui Vocês estão entendendo E amanhã a gente tem festa De carnaval com a Renner Olha Tá animado esses dias Não sei até onde vou aguentar Mas vamos que vamos E primeira vez que a gente vai deixar Essa coisinha sozinha A cara dela A cara dela A cara dessa outra coisinha também E é isso Partiu Vamos comer no Outback O que é que acha e fazer as coisinhas Que tem que fazer Que tem que fazer O que é que acha e fazer as coisinhas Que tem que fazer Por favor Por favor Tô esperando esse momento Partiu Viemos almoçar no Outback Fazer muito tempo No Outback Alguém vai comer costela? O que você quer comer, amiga? Acho que eu vou comer Cesar Salad Só? Fitness Fitness Eu vou escolher minha comida Não resisti E vou provar o Sandwich Vag O Hamburger Vag Parece muito bom É brócolis e couve-flor Eu amo Deve ser bem maravilhoso A gente pediu uma porção Dessa batata doce Que é muito maravilhosa Olha lá Olha quanta comida éada E eu vou no meu hamburquinho aqui Enquanto o Marcelinho corta cabelo Eu e o Vitória estamos Dando uma olhada nas coisas Aí já saiu da Renner com sacola E mostra o seu achado Olha só a pochete que mara pro carnaval R$9,90 Arrasou Um sonho de consumo Essa máquina aqui da Brostemp A Bee Blend Ela faz vários drinks Até água tônica Ela faz energético Mas ó R$2,699 Claro que rolou aquela paradinha estratégica no mercado Pra gente comprar uns petisquinhos e uns drinks pra hoje E bora Bom, foi a primeira vez que a gente deixou a bichinha sozinha Vamos ver Tá tudo no cu Ah, esqueceu não ver esse detalhe Ai, cuidado, não tem copo na porta Meu Deus E cadê ela? Meu Deus Tá ali Meu Deus Ah, ficou de boa Gente, fiz uma mesinha aqui com uns petisquinhos E é o que teremos para hoje Gente, do nada ela ficou animadíssima Muito Nossas visitas chegaram O Carlos já tá lá fazendo drink Dá oi pro vlog Tudo bem? Gente, caipirinha Não posso com isso não Mais visitas Olha essa Olha esse look Olha essa make Peraí que a luz de trás Tá cagando o rolê Pera Vou ter que dar aqui Vira pra onde? Arrasou Pleníssima Aí vamos comer Vamos encher a cara Mais um dia Bom dia Gente, ontem o povo ficou aqui bebendo Eu... Fui embora Fui dormir Não tem conta não Tava muito podre Eu falei Amanhã a gente tem a festa da Renner Se eu não der uma descansada Tô na merda Então fui descansar Olha quem ficou Eu né Até o final da noite E... Vou dar uma lavada ali na varanda agora Porque tá colando Né? Tivemos... Tivemos muitas aventuras Aquela varanda ontem Coisa que quebrou Enfim E ó que chegou Os móveis da varanda Acordei com o interfone tocando Aí desci lá pra pegar E vou dar uma geral ali Pra poder colocar no lugar Que bonitinha A Vi botou um gelinho pra ela Tá toda toda com gelo Ai gente E olha aqui o resultado Só não sei se eu tô feliz com essa mesinha Mas ficou bem bom hein As almofadas ficaram bonitas Aí os banquinhos Ficam aqui embaixo Eles tem esse mesmo padrão aqui da almofada E aí temos quatro lugares Tudo compacto Ficou bem bonitinho Olha a sombrinha Tô aqui editando o vlog E ela pra lá pra cá Pra lá pra cá Pra lá pra cá Tô fazendo o almocinho Sobrou bastante queijo de ontem Ninguém comeu Então vou fazer o macalãozinho Quatro queijos Almoceio pronto Hummm Pronto Já tomei meu banho Pus minha roupa A sombrinha tava ali ó E vou esperar o Romulo chegar Pra gente se arrumar Nossa tá muito calor gente Pelo amor de Deus Vou liberar um vídeo Esperar minha mix Pra gente poder se arrumar junto Gente esse é o resultado De querer fazer uma make com o Romulo Aí foi me empolgando Me empolgando Aí saí maquiado Olhão É carnaval né amor Esse carnaval pode tudo Estamos chegando na festa Ganhamos serpete com fentina Eu falei tudo errado Serpete com fentina Vocês entendem Bora curtir amor Tama Bora vir Vai bora Olha abrimos a festa Cadê os drinks? Cadê os drinks? Cadê os drinks? Bom dia, ainda estou com um resquíciozinho de maquiagem de ontem A gente filmei um pouquinho pra vocês, lembrei ontem, foi super legal Obrigado Renan pelo convite, nosso primeiro start de carnaval desse ano Eu preciso estar em geral nessa casa, ver o que vamos fazer da vida hoje, domingão Quero mais tarde arrumar o closet, que está uma zona pra começar a semana com o pé direito E é isso, vamos ver o que a gente vai fazer Senhor amado, abrir a porta do inferno, que calor, que sol forte A gente passou a pegar um frango pra almoçar, agora vamos passar aqui no Pets pra ver um negócio da Chloe E a função domingueira Quer saber? A gente chegou, a gente pegou comida lá e tal Estou fazendo um arrozinho pra gente almoçar E cara, eu não vou perder meu domingo arrumando a zona, mas eu não vou mesmo Quero ver um filme, fazer alguma coisa, comer uma pipoca Amanhã, segunda-feira eu faço isso, edito vídeo, faço tudo e boto a vida em dia Porque, né? De vez em quando a gente tem que tirar um diazinho pra gente, mas se liga a zona Olha que maravilhosidade que tem essa aqui Mas, né? Amanhã a gente limpa tudo, organiza tudo e tudo vai ficar maravilhoso Tem horas na vida que é necessário fechar a porta pra bagunça e focar na vida E a gente comprou um macaquinho pra ela Olha que bonitinha, brincando com o macaquinho Olha, então eu comprei o meu frangão Arroz, batatinha E é isso Vamos assistir filme, Chloe Olha quem eu trouxe pra você O macaco É, o macaquinho Vou puxar Gente, olha o que cheio Então, Netflix, a gente queria ver esses dias e não achar lugar nenhum Convenção das Bruxas Vai estar tendo Gente, assistimos Convenção das Bruxas Foi muito legal, eu amo Mas estamos ansiosos para saber sobre esse remake aí que diz que vai ser com a Anne Hathaway Vocês viram isso, então a gente tá pensando aqui como será que ia ser Como vocês acham que seria, tipo, a mesma história É, um remake, uma história nova, tipo, eles nos Estados Unidos Não sei, o que vocês acham Aí bateu vontade de comer doce, dificilmente eu tenho isso E aí, especificamente, banoffee Eu tava, tipo, desejando Que é um doce com banana, doce de leite Não é que tinha no rap? Tinha, a gente achou Na cagada E eu pedi Muita sorte E eu pedi brigadinha da brigadeirinha que eu amo Foi muita sorte, porque tinha, tipo, quatro restaurantes de doce e um deles era de banoffee Só de banoffee Pô, Deus, você foi muito maravilhoso Por isso que eu falo, gente, rap é deuso, né? E aí, quem nunca usou rap, vocês podem usar nosso cupom de desconto De xilubifásico, vocês ganham 150 reais e faz grátis E a gente ganha os cuponzinhos pra comprar um docinho no domingo também Ai, esperar chegar o doce, já mostro pra vocês Aham, chegaram nossos docinhos Marcelinho foi de brigadeirinha Não sei nem pro lado certo Olha que bonitinha a embalagem deles Aí o Marcelo pediu uma caixa com seis brigadeiros Tcharam Tô fuçando nas coisas dos outros E aí o meu, deixa eu abrir aqui Olha que bonito que tá o meu O meu é banoffee de banana Ele tava morrendo de vontade de comer isso, gente O rap, olha, foi sensacional Gente do céu A gente começa a ver uma série Como chama a série, moça? É um negócio assim, Netflix Aí eu assisti uns dois, três, empacotei Acordei agora Aí pedimos um hambúrguer Porque hoje é dia da preguiça E aí eu acordei no último episódio Aí eu vou assistir, comer hambúrguer E dormir de novo Amanhã eu quero começar a segunda Acordando cedo, com o pé direito Mas ó, pelo menos uma coisa eu fiz hoje Zerei a roupa Só vou lavar agora toalha de mesa e toalha de banho Que tava lá, solta E zerei a roupa já Começar a semana sem roupa Lavar é maravilhoso Senhor Pedimos um hambúrguer no lugar que a gente nunca tinha pedido Muito boa batata Essa é lemon pepper Isso aqui é de páprica Aí veio barbecue Meio nés verde, meio nés normal Só que agora a gente não sabe qual hambúrguer é de quem, entendeu? Mas tamo aí Nossa gente, tomei meu banho Delícia Só não gosto muito de dormir de cabelo molhado Vou até deixar de solto Pra não coisar, não deixar marcado nem nada Mas vou dormir Amanhã eu vejo o que eu faço com esse cabelo que ele vai acordar Um fuá Tô podre Preciso terminar de descansar Apesar de ter dormido hoje bastante Bom, é isso Espero que vocês tenham gostado desse vlog do final de semana Tamo junto E peraí que a bichinha tá pronta Aonde você achou este papel? Está comendo o papel Seu pai precisa aprender Agora que ele não pode mais deixar as coisas largadas no chão Mas ó, a gente comprou o macaco Eu tinha essa esperança Que ela fosse dormir E se tivesse alguma coisa pra dormir junto E aparentemente ela vai Oremos Bom gente, agora sim Boa noite Então a gente se encontra no próximo vlog Um beijo no coração de vocês E até amanhã Tchau Tchau